No Sambódromo do Aembi, em São Paulo, o desfile das escolas do Grupo Especial terminou de manhã. Logo em seguida, os trabalhadores entraram em ação para colocar a passarela do samba em ordem para o segundo dia de festa. O bloco da limpeza entrou cedo em ação, logo após a festa terminar na avenida. E mesmo depois das escolas irem embora, o ritmo de carnaval ficou. A gente, ao mesmo tempo que trabalha, ganha nosso dinheiro e ainda se diverte. Trabalho também para o pessoal da produção. O corre-corre com os carros alegóricos é para deixar tudo pronto para o desfile de hoje à noite. E depois do sambódromo, a festa continuou na quadra da Vaivai. A agrimeação encerrou na manhã de hoje o primeiro dia de desfile. Para recuperar o fôlego e a energia, a receita de Miriam é simples. Tomo um banho bem gostoso, tento dormir algumas horas boas, umas horas e tudo bem. E depois já fico ligado. Mas tem gente que precisa mesmo é matar a fome. Aqui o café da manhã não é nada leve. Tem que reforçar, claro, depois de um ensaio desse, um pernilzinho, uma calabrezinha. Frituras e gorduras não são recomendadas para curar a ressaca, porque são de difícil digestão. O ideal é procurar carnes magras, como a de peixe. Para curar e prevenir a ressaca, a recomendação dos médicos é hidratar o corpo. O importante é repor os sais minerais e as vitaminas perdidos com excesso de calor, o suor e o desgaste físico. A água de coco pode ser uma ótima pedida. A água de coco é um líquido natural. Eu acho que ele hidrata, eu acho que ele é também um antibiótico da natureza. Ótima para a saúde e para a beleza, a água de coco é alternativa também para quem não quer saber de folia, mas aproveita o feriado para se exercitar. Frutas in natura, sucos ou vitaminas também são ótimas opções. Aqui tem mistura para todos os gostos. É muito bom, né? Tem novas energias. Essa turma também sabe aproveitar as opções que São Paulo oferece para quem não curte carnaval. Eu vou assistir todos os filmes que eu puder no cinema. Para mim é a melhor época que existe em São Paulo. Feriado, tudo vazio, tudo ótimo. E a cidade de São Paulo recebe muitos turistas para curtir o carnaval. Gente que veio do interior do estado, de outras regiões do Brasil e até do exterior. Um movimento diferente no hotel. Turistas coloridos, cheios de plumas e brilhos desfilam no hall de entrada. É noite de carnaval. Sempre desfilo. Eu gosto muito de carnaval. Há quanto tempo? Desde que eu tenho 14 anos. No bar, bem ao lado do sambódromo, uma roda de samba e bebida para esquentar a folia. Eles viajaram e mesmo assim prometem fôlego até amanhã. A gente está preparado. Eu tenho feito academia todos os dias. Então, como eu faço bastante carboidrato, então não vai ter problema não. Muita gente bonita, entretenimento, samba de roda. Muita personalidade passando por aqui. Estou muito feliz. Samba que é bom, eles não têm muito, mas a animação tem de sobra. São turistas do México e do Chile encantados com a festa paulistana. Estou feliz. Está gostando? Muita. Venir a ver o samba, isto é o mais bonito que eu vi no mundo. E o samba no pé? Sim, mais ou menos, mais ou menos. São 30 mil foliões de fora da cidade. Poucos perto do que outros eventos como a Fórmula 1 atraem. Mesmo assim, deixam aqui 51 milhões de reais no carnaval. E é um carnaval que começa a ser percebido, que como ele começa na sexta, é muita gente que vai para o Rio, para Salvador, que é tarado para o carnaval e que começa por São Paulo. E por tudo isso, o turista tem algumas regalias aqui no Sambódromo de São Paulo. Por 125 reais, ele tem direito a ingressos para as duas noites de desfile. Ainda ganha essa sacolinha com letras de samba, camisinha, capa de chuva e uma almofadinha que é para distanciar entre um desfile. Além de tudo isso, ele tem direito a ficar nessa arquibancada, que é exclusiva para quem vem de fora. Este grupo do interior do estado trocou o Rio de Janeiro com São Paulo. Por estar mais próximo, por causa dessa chuva arada, que a gente não sabe nas estradas como é que são, eles vão ver como é que são. É legal, é muito legal. Peraí, peraí, curta. São muitos os sotaques, mas só as brasileiras têm essa ginga. Kelly mora na Noruega e veio matar as saudades do samba em São Paulo. Nossa, a outra bateria passou. Nossa, arrepiou tudo. Foi ótimo. E como o carnaval não faz feio, é bem possível que todos estejam aqui de novo no ano que vem. O carnaval é maravilhoso. Quem não viu, vem aqui. Se não puder vir hoje na sexta-feira, vem no sábado. É maravilhoso, é tudo de bom.